Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo dos gases, quero trabalhar agora com vocês o que que acontece quando tu varia a temperatura de um gás, mantendo ele em volume constante. Então, acho que a maneira mais usual aí de você ter um volume constante é ter ele em algum recipiente com paredes rígidas, como um cilindro metálico. Então, vocês estão vendo aqui alguns cilindros de gás, certo? Eu peguei uma foto de um cilindro de hélio, as pessoas que enchem balão de hélio, aqueles balões de festa, usam normalmente um cilindro que nem esse aqui, cor de rosa. E aqui do lado, esse outro cilindro marrom, ele pode ser usado para nitrogênio ou oxigênio ou argônio. Então, são dois exemplos de gases que lá dentro eles continuam na forma gasosa, não são gases liquefeitos, que nem um botijão de gás de cozinha, por exemplo. Então, ok, esses recipientes aqui, eles são de paredes rígidas, o volume vai se manter constante se eu variar a temperatura, certo? Tirando variações ínfimas devido à dilatação térmica do metal, mas basicamente o volume fica constante. Eu te pergunto, o que acontece se eu começar a esquentar um cilindro como esse? Pois é, provavelmente, a gente deve imaginar que a pressão vai aumentar, certo? Então, conforme eu pego e eu aumento a temperatura, a pressão ali dentro vai começar a aumentar, é isso mesmo. Tanto que quando um cilindro é fortemente aquecido, existe o risco de explosão, certo? Aliás, se vocês olharem na internet, tem vídeos de acidentes que já aconteceram no passado com cilindros de gases que explodiram violentamente, justamente por um manuseio inadequado ou por terem sido colocados em contato com o fogo. Em contrapartida, se eu abaixar a temperatura, o que acontece? Bom, a pressão começa a diminuir, certo? Então, ele vai diminuir a pressão, você pode até conectar aqui uma mangueira, uma válvula que você abre, enfim, e você vai ver que ele vai sair com menos força se tiver uma temperatura muito baixa. Então, como que a gente explica, né, esse comportamento? De onde que ele está vindo? Imagina aqui esse modelo, certo? Em que nós temos dois cilindros, né, ou melhor, um cilindro em uma baixa temperatura e depois que ele é aquecido. O que acontece com as partículas de gás? Vamos dizer aqui, moléculas ou átomos do gás que estão ali dentro, eles colhirem contra as paredes e com isso surge a pressão, né, que um manômetro, por exemplo, ele registra aqui uma pressão baixinha no gás que está numa temperatura mais baixa. Agora, se você aumentar a temperatura, as tuas moléculas, elas estão se movendo em alta velocidade lá dentro, isso significa que elas colidem mais violentamente contra as paredes, gerando uma maior pressão. Isso sem falar que, como elas estão indo rápido, elas demoram menos tempo para chegar até uma parede, certo? Então, são colisões mais frequentes e mais fortes, pancadas mais fortes contra a parede. Então, consequentemente, a pressão que existe aqui é uma pressão maior, certo? Se você for pegar o termômetro, pegar o manômetro, fizer medidas, fizer um estudo experimental para ver como é que é a relação, você vai encontrar dados mais ou menos assim. Conforme a tua temperatura aumenta, você vai aumentando a pressão, você vai encontrando pressões cada vez maiores. Então, aqui, numa temperatura mais baixa, a pressão é baixinha. Aumentando um pouco a temperatura, a pressão fica um pouco maior e assim por diante, né, até que vai chegando aqui no último ponto da série em que a maior temperatura tem a maior pressão. Então, posso dizer que eles são diretamente proporcionais? Não, neste gráfico não, porque a nossa temperatura Celsius, certo? É a que está sendo usada e aqui você percebe que essa linha, embora seja uma linha reta, ela não está partindo aqui da origem, ela parte de algum ponto mais lá atrás. Então, é mais ou menos que nem no vídeo anterior, certo? Isso aqui nos leva à necessidade de trabalhar com uma escala absoluta de temperatura. Se você trabalhar com uma escala absoluta, aí sim a pressão vai ser proporcional à temperatura, certo? Você tem aqui uns pontos formando uma linha reta que apontam aqui para a origem, certo? Na temperatura de zero Kelvin, você tem uma pressão que é zero. Se você tem aqui este ponto, vamos dizer que este aqui seja 300 Kelvin, certo? E ele tem uma pressão de 1 atm. Então, é claro que um outro ponto que tem o dobro da temperatura, por exemplo, este último aqui, suponha que ele tenha 600 Kelvin a temperatura, então ele vai ser também uma pressão que é o dobro, certo? Então, 2 atm. É isso. A tua pressão é diretamente proporcional à temperatura. Consequentemente, se tu levar a temperatura até zero, a pressão tende a se tornar zero, certo? Então, tá. O cientista que estudou e ficou famoso por essa análise é Gay-Lussac, né? Existe essa lei, chamada Lei de Gay-Lussac, então, em que nós dizemos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, escrevendo como uma equação matemática P igual a uma constante vezes a temperatura, onde essa temperatura é a temperatura absoluta, certo? K é uma constante de proporcionalidade, mais ou menos que nem a gente viu nos vídeos anteriores, no mesmo estilo. E o nome da lei, né, também, às vezes é chamado Lei das Isométricas, ou das Isovolumétricas, ou das Isócoras. Tudo isso, né, são palavras que querem dizer que o volume é uma constante, certo? Então, o volume no início e o volume no final da transformação, se tu fizer, vai ter que ser o mesmo volume. Então, isométrica igual medida, no caso, medidas em dimensões físicas, né, o tamanho, isovolumétrica igual volume, ou isócora, né, cora vem do grego e quer dizer como que o espaço, certo? O tamanho de uma região. Então, é isso. Gente, se você quiser, né, você pode usar essa equação para comparar duas condições, que eu vou chamar de condição inicial e final, ou então condição 1 e condição 2, o estado do gás no momento 1 e no momento 2. Então, se você pega e escreve que pressão é igual a K vezes T, gente, está meio que na cara que você pode isolar, né, escrevendo P dividido por T, é uma constante, certo? Então, vou fazer o seguinte, vamos descer aqui embaixo para o estado 1, a pressão 1 dividido pela temperatura 1 é igual a uma constante, certo? Mais ou menos, como a gente viu aqui, vamos dizer que esse ponto aqui era o ponto número 1, então, pressão de 1 atm dividido pela temperatura de 300 Kelvin dava um valor, certo? 1 sobre 300 atm por Kelvin. Eu poderia pegar um ponto 2. E se eu dividir a pressão pela temperatura, continua sendo o mesmo valor, 2 sobre 600 é a mesma coisa que 1 sobre 300. Então, eu poderia escrever, né, que a pressão 2 dividido pela temperatura 2 também é igual àquela mesma constante, as duas são iguais entre si. E isso nos leva para a equação, muitas vezes é apresentado assim, que relaciona um ponto inicial e um ponto final no nosso diagrama, certo? Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual à pressão 2 sobre temperatura 2, que são aquela constante. Então, vamos fazer um exercício, né, para aplicar a lei de Gay-Lussac. Vamos supor que você pega uma garrafinha PET. Essa garrafinha PET, ela está vazia, você deixou apenas ar lá dentro, né, não tem nenhum líquido, e você coloca ela no freezer, aberta, certo? O freezer, digamos que o freezer atinge menos 23 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. Então, eu vou escrever aqui, a temperatura 1 é menos 23 graus Celsius. Isso vai dar quanto em Kelvin? Menos 23 somado com 273, isso dá 250. Confere? Tá. Aí, você fecha a garrafa, certo? Você fecha a garrafa e deixa ela voltar à temperatura ambiente. Você tira do freezer e vamos dizer, né, que a temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. Então, a temperatura no estado 2, no estado final, é de 27 graus Celsius. Em outras palavras, a temperatura 2 é de quantos Kelvin? É, 300 Kelvin, né, é só somar 273 e tá aí. E a minha pergunta, o que acontece com a pressão do ar dentro dessa garrafa? Hum, ninguém falou qual era a pressão inicial, mas a gente pode dizer que a pressão final vai ser o quê? Vai ser um pouco maior ou um pouco menor? Obviamente, né, vai ser um pouco maior, porque a temperatura cresceu. Se a temperatura cresceu, a pressão também tem que crescer, certo? De 250 vai para 300, não é isso? Gente, qual é a razão entre essas duas temperaturas? Vamos botar aqui, ó, eu pergunto. A temperatura final é quantas vezes a temperatura inicial? Ou seja, é 300 dividido por 250, corto um zero com zero. 30 por 25 é como 6 sobre 5, dá para simplificar. E 6 sobre 5 dá 1,2. Até dá para fazer de cabeça, olha só. 1,2. Então, isso quer dizer que a temperatura 2 é 1,2 vezes a temperatura 1. Então, eu posso dizer também, né, que a pressão 2 dividido pela pressão 1 vai ter que ser igual a 1,2, porque elas crescem na mesma proporção que a temperatura, certo? A pressão cresce na mesma proporção que a temperatura. Em outras palavras, a pressão no final é 1,2 vezes a pressão inicial. Você pode dizer isso, certo? Ou a pressão 2 é 20% maior que a pressão inicial, concorda? Pois a temperatura 2 é 20% maior que a temperatura 1. Então, aqui eu fiz tudo por raciocínio lógico. Claro que daria para aplicar fórmulas, né? O sujeito poderia escrever que P1 sobre T1 é igual a P2 dividido por T2. E daí você mexe para lá e para cá. Você vai ter aqui pressão 1 vezes T2 sobre T1 é igual a pressão 2. Concorda? Que se eu passar esse T2 multiplicando para o lado de lá, eu vou ter exatamente isso. Eu passo ele para cá. Tem o resultado que está aqui embaixo. Em outras palavras, a pressão P1 vezes a razão entre as temperaturas, que é 1,2. E isso vai me dar a pressão final. Fechou? Se por acaso, né? Vamos dizer que a pressão era... Se a pressão inicial era de 1 atm, então a conclusão é que a pressão final, quando você tira a garrafa, ela se torna 1,2 atm. Então, você pode fazer isso aí na prática, esse experimento na prática, e quando você abrir a garrafa, você provavelmente vai escutar o ar pressurizado escapando. Como ficou uma pressão um pouco acima da pressão ambiente, vai sair um pouco de ar de dentro da garrafa no momento que você abrir. Certo? Então, tá. Isso foi, então, a lei de Gay-Lussac. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade aí, por favor, entre em contato e a gente tenta solucionar, a gente conversa. Um abraço.